De Cecília Meireles, Canção de Alta Noite Alta noite, lua quieta, muros frios, praia rasa. Andar, andar, que um poeta não necessita de casa. Acaba-se a última porta, o resto é o chão do abandono. Um poeta na noite morta não necessita de sono. Andar, perder o seu passo na noite, também perdida. Um poeta à mercê do espaço nem necessita de vida. Andar, enquanto consente Deus que seja a noite andada. Porque o poeta, indiferente, anda por andar, somente. Não necessita de nada.